Eu tenho feito aqui uma reflexão e, professor, a gente trabalha tanto para tirar um pouco as pessoas da renda fixa. Claro, tem que ter a sua renda fixa ali, suas reservas, ok, tudo bem, mas trazer essa turma para a renda variável até para que a gente possa realmente construir valor e gerar uma carteira previdenciária para essas pessoas. Só que, ao mesmo tempo que a gente traz essa turma toda, a gente fica insistentemente fazendo algumas equivalências com a renda fixa, comparando, e aí a gente está comparando um produto de prazo determinado, a renda fixa tem essa característica, com um ativo de fundo imobiliário que é de prazo essencialmente indeterminado, ou seja, um ativo perene. Professor, estamos errados um pouquinho em ficar insistentemente fazendo essas comparações? Às vezes a gente acaba confundindo, na intenção de ajudar, a gente acaba confundindo essa turma toda? Eu acho que... Eu vou falar um pouco de princípio, Baroni, que vai encaixar em muitas das coisas que a gente vai conversar provavelmente. O negócio de investimento, por meio de fundo imobiliário, a gente tem que olhar para trás, como é que é? O negócio de investimento é assim. É um investimento do ponto de vista conservador, para começar, ou seja, se na escala dos investimentos, a sociedade, os indivíduos, os administradores de recursos, etc., tem um segmento dos investimentos chamados conservadores. O investimento conservador mais tradicional é imóvel para renda. Isso aí é histórico, tem centenas de anos, etc., tem no mundo inteiro, com o mesmo formato, ou seja, investimento tradicional conservador. Qual é o modelo desse investimento? Qual é o raciocínio do investidor quando faz um investimento num imóvel para renda? Ele compra o imóvel... Vamos usar o raciocínio simples primeiro. Porque ele gosta, pronto, não vou fazer conta. Ele compra um imóvel porque ele gosta, achou bonito, pronto, vamos deixar assim. E o que ele espera? Ele espera preservar o valor do investimento que ele fez, ou seja, ele espera que esse imóvel possa, durante um longo período, preservar um valor de transação, quer dizer, ser capaz de ser transacionado no mercado, pelo menos repondo o poder de compra que ele tinha na origem, ou seja, preservação de valor, ex-inflação, evidentemente, na nossa conta, e oferecer para ele um padrão de renda com uma certa harmonia. Ou seja, uma renda que tenha uma certa harmonia. Todo mês aparece aquela renda. O que é essa renda? É receita menos despesa. Ponto. E, eventualmente, uma reserva de caixa para você fazer uma revitalização no imóvel adiante. Esse é o tipo de investidor. Esse investidor a gente tem aos milhares no mundo inteiro. E no Brasil a gente tem muito investidor com essa figura. Você pega alguns exemplos que a gente gosta de usar. Pega a Berrine aqui em São Paulo. Você nunca viu uma placa de financiamento na Berrine. Ela foi construída com equity, pelo Bratik. O que ele fazia? Ele reunia investidores, conservadores, que entregavam dinheiro para o Bratik, cada um comprava uma laje, e o Bratik fazia o prédio, o sujeito ficava lá 20 anos, 15 anos, oferindo renda daquele imóvel, e não ficava discutindo tecnicamente a contabilidade, como é que contabiliza a valorização, etc. E depois é um tema que a gente pode entrar mais tarde. Então, esse é o jeito de investir em imóvel. Qual é a coisa espetacular do fundo imobiliário relativamente a isso? Você acessa, e você acessa em conjunto com outras pessoas, lembrando que um fundo de investimento não é uma pessoa jurídica, empresa, eu quero dizer. Um fundo de investimento é uma comunidade de investidores, que tem um administrador que toma conta do dinheiro de todos, mas é uma comunidade de investidores, que em tese pensam dessa forma. O que eu quero fazer? Eu quero colocar o meu dinheiro em imóveis, quero que esse dinheiro tenha uma certa preservação de valor, e quero ter uma renda harmônica. Esse é o meu jeito de investir. Meu investidor típico de imóvel para renda. Então, desculpa, pode falar. Não, digo assim, isso na perenidade, ou seja, às vezes o investidor... Isso, para sempre. Para sempre. Isso. Para sempre. Àqueles vezes o investidor chegou... Quero fazer isso, só para consolidar. Então, eu quero fazer isso. Eu não quero comprar um imóvel hoje, vender amanhã, etc. Eu não quero fazer isso. Eu quero comprar um imóvel, admitindo que ele é capaz de preservar o valor do investimento que eu fiz, do ponto de vista de poder de compra, e quero ter uma renda com certo grau de harmonia. Esse é o meu desejo ao investir. Esse é o tipo de investidor que investe em imóvel. Quando você miga do imóvel para o fundo imobiliário, você tem que admitir que o investidor é o mesmo, com vantagens. Quais são as vantagens? Algumas, rapidamente. Primeiro, você acessa uma carteira melhor de imóveis, porque quando muita gente se aglutina, você tem um volume de dinheiro maior, você compra melhor, compra mais qualidade, e assim por diante. Compra muito mais do que você poderia comprar. Primeira característica relevante. Segunda característica relevante. Você não tem cheio ou vazio. Você tem 100% da renda ou uma parte da renda. Porque quando você tem um imóvel vazio e você investe só naquele imóvel, você tem custo. Se você entra num fundo imobiliário, quando um imóvel está vazio, você não tem custo, você tem menos renda. Então, você está mais protegido. E, para falar só mais uma característica, que é mais duas, que na minha opinião são relevantes, a primeira delas, você pode entrar devagarzinho e sair devagarzinho. Quando você investe num imóvel, você tem que entrar 100% do valor do imóvel. E, se você precisar de 30% daquele valor que você investiu, você precisa vender 100% do imóvel, usar os 30% e depois descobrir o que você vai fazer com 70%. Num fundo imobiliário, você compra devagarzinho, vai comprando cota. E, se você precisar sair, sai devagarzinho. Ou, se você precisar de dinheiro, sai devagarzinho. E tem o último detalhe que agora vai entrar no negócio da precificação, que é valor. Quanto vale? Como você não valoriza o imóvel, porque você tem um pedaço dele, uma fração dele, você acaba valorizando a cota do fundo. É como se ela fosse uma microescritura de todos os imóveis. Isso é uma cota de um fundo imobiliário. Então, essa microescritura tem uma valuation feita todo dia na B3. Ou seja, ela está submetida à especulação. Quando você tem um imóvel e guarda ele, esquece o valor dele, ele fica preocupado com a renda, você não está preocupado se o mercado está sendo especulado. Você está preocupado se a renda te satisfaz. Qual é a desvantagem de ter um imóvel nesse sentido? Você não se aproveita de bons momentos. Especulação positiva, não contra você. Qual é a vantagem do fundo imobiliário? Você se aproveita de bons momentos. Especulação a seu favor. Você pode sair. Então, ir do imóvel para o investimento de fundo imobiliário é fazer esse movimento. É do mesmo lugar para o mesmo lugar. A diferença é a tipologia. Agora, se você vai começar a dizer, não, mas eu vou agora fazer um benchmark contra fundo de renda fixa. Não tem nada que ver uma coisa com a outra? Nada, absolutamente nada. Ou seja, o fundo de renda fixa não tem preservação de valor, porque você compra dinheiro, contra dinheiro, o lastro é dinheiro. E você tem uma perda de poder de compra, porque você entra em renda fixa, não tem correção de valor. E se você recebe, via renda, a correção do valor, o teu principal que está lá está perdendo o poder de compra. Então, você investe 100 no fundo de renda fixa. Se isso continua valendo 100, você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque você está perdendo o poder de compra. Então, a renda que você está recebendo é renda mais correção do teu ativo. É outra coisa completamente diferente. Então, não tem por que comparar, não tem lógica comparar, a não ser que você seja um especulador, o que aconteceu com o nosso mercado. Muita gente veio especular nos fundos imobiliários, porque estava tendo renda de 2% e olhou que o fundo imobiliário estava rendendo 6%, 7%. Então, veio para um ambiente especulativo, imaginando que podia ficar a vida inteira especulando contra a renda fixa. Não pode, porque a renda fixa flutua e ela nunca, nunca tem chance de afetar o imóvel. Porque os aluguéis, que é o que interessa, os aluguéis não têm marcação na renda fixa. Os aluguéis têm marcação no mercado, no valor dos bens. É outra marcação. E você não tem nenhuma condição de flutuação, como você tem na renda fixa. Na renda fixa, de hoje para amanhã, muda a taxa de juros, muda o rendimento. De hoje para amanhã, muda o quê no fundo imobiliário? Nada. Você continua lá com os aluguéis, contratos de 3 anos, e o mundo continua o mesmo. Então, essa é a minha visão quanto à questão do benchmark. O benchmark de fundo imobiliário só pode ser feito contra ele mesmo. Ele mesmo quer dizer o seguinte, imóvel para renda. Então, eu posso fazer o benchmark de um fundo contra outro, de um imóvel contra outro, de um tipo de imóvel contra outro, laje contra shopping center, hotel contra shopping center, galpão contra lá. Isso sim, eu posso fazer benchmark. Mas não posso fazer benchmark com outro produto que não quer dizer nada. É como você fazer, por exemplo, nós temos hoje fundos para incorporação, nós estamos fazendo alguns para clientes nossos. Não pode fazer benchmark com o imóvel para renda. Não tem nada que ver. É outra coisa. É outra maneira de ser. Nós estamos, na realidade, nós estamos usando fundos imobiliários para fazer investimento em incorporação. Esse é o modelo. Desculpa se eu fui longe demais. Não, é impossível não se divertir numa live dessa, porque eu perguntei uma coisa, o senhor responde logo quatro. e aí mostra o tamanho da capacidade. E o senhor sendo incisivo, me dá força de entender que eu estou pensando correto e me dá mais força ainda de conseguir levar também para o nosso público, porque o senhor está ratificando aqui aquilo que eu tenho pensado mais, que eu tenho refletido. Talvez o senhor já teve esse nível de consciência há mais tempo pela experiência e a gente vai construindo conhecimento aqui.